Parque Vitória Régia, Praça da Paz, Estação Ferroviária. Se fosse para transformar Bauru em imagens, que cara você daria para a cidade? E uma das pessoas que há muitos anos tem se dedicado a pensar em qual seria essa cara de Bauru é o fotógrafo Olício Pelosi. A gente veio conversar com ele para saber como seria o retrato da cidade. Eu não consigo achar que o Vitória Régia é a cara da cidade. Para mim a cara da cidade é o seu povo, é a maneira como ele se comporta, é o dia a dia, são os pequenos gestos, a maneira como eles se relacionam com o ambiente, o espaço, os equipamentos que a cidade fornece. A partir desse ponto de vista, Olício e um grupo de fotógrafos decidiram captar a essência do bauruense em locais de grande movimentação, como o Calçadão da Batista e as Feiras Livres. Aquilo lá é uma mina, né? É uma mina de ouro para fotografia. Você fotografa o comportamento das pessoas, não é mais nem a pessoa em si, é o comportamento, as relações, o sorriso, todo o cuidado, o trabalho, a preocupação, né? Isso que é importante você mostrar num trabalho como esse. Mas retratar bauru é um exercício que vai além da vida urbana. Saindo 10 quilômetros do centro da cidade, uma nova cara, mais selvagem e mais colorida, surge para quem se aventura. Isso é uma coisa que amplia o nosso olhar. Você pode ter o olhar para o macro, mas para o geral também ao mesmo tempo e reconhecer isso. A ideia de valorizar os bauruenses e também o que fica no entorno da cidade também passou pela cabeça de um jovem fotógrafo daqui da cidade, o William Olivato. Acho que eu prefiro pensar que eu enxergo a cidade pelas beiradas, pelas bordas dela. Acho que enxergar bauru por aquilo que não é o convencional, o comum, tentar revelar para as pessoas aquilo que está ao redor, mas passa despercebido no dia a dia. Você pode explorar elementos, ambientes, situações que estão ali, num limiar entre o que você vê e o que você não vê. Uma invisibilidade presente na beira das rodovias e no contraste entre o desenvolvimento da cidade e as nossas raízes. Bauru tem isso, o lance da cidade que está crescendo, o centro do estado, uma cidade desenvolvendo faculdades e tal, mas que tem ainda o seu quezão de interior, a vida no campo. Você tem elementos que preservam essa cultura sertaneja, essa coisa, a música, enfim. É uma coisa que eu gosto daqui por causa disso. Uma riqueza de interpretações que torna Bauru um lugar intrigante, difícil de generalizar e sempre aberto a novos olhares. Bauru é uma cidade fotogênica para quem tem olhos para ela. Tem muita coisa para ser explorada aqui que tem que ser feita. Eu acho que tem muita realidade para ser documentada, para ser fotografada.